A PEPA E SUA FAMÍLIA Por que nós paramos? É um engarrafamento Não acredito, mas nós precisamos chegar até o parquinho Não se preocupe, George O trânsito está andando de novo Pare! O Sr. Touro parou o trânsito Qual é o problema, Sr. Touro? Nós estamos escavando a estrada Tem água saindo do chão Olhem! Sim! É por isso que estamos aqui, para consertá-la Vai demorar muito, Sr. Touro? Vai demorar o tempo que for preciso Cavar! Cavar! O George gosta de trazer Assim, Sr. Rinoceronte! Está bem, chefe! O Sr. Touro é o chefe Sr. Touro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água Que está quebrado no subsolo Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Uau! Nós fechamos a água! George adora guinastes Guinastes, guinastes Nós retiramos o cano velho E colocamos um novo Obrigada por nos mostrar o seu trabalho, Sr. Touro Sem problema Tchau! Vejo vocês depois Ah, puxa O George não quer deixar o Sr. Touro Nós vamos ao parquinho Não chora Pode brincar de cavar E brincar de guindaste Na caixa de areia E nós veremos o Sr. Touro De novo No caminho para casa A Peppa e sua família Chegaram ao parquinho Olá, pessoal Olá, Peppa Edmond Elefante e Richard Coelho Estão brincando na caixa de areia Vamos brincar na caixa de areia Tudo bem Parem! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada E eu sou a chefe Vum, vum Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso Tá bom? Temos que fazer um buraco Vum, vum Depois nós tapamos Vum, vum E a estrada está consertada Viva! Viva! Peppa, George Está na hora de irmos para casa Ah, puxa O George ainda não quer ir para casa No caminho para casa, George Nós vamos ver o Sr. Touro Cavando a estrada Tchau, pessoal Tchau, Peppa A Peppa e o George Estão ansiosos Procurando pelo Sr. Touro De novo Aqui estamos nós Ah, o Sr. Touro não está aqui O Sr. Touro deve ter terminado e foi embora Pare! Ah, o cano de água está quebrado de novo Não, Peppa Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito Sr. Touro Como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Touro cava a estrada Todos adoram quando o Sr. Touro cava a estrada Aviões de papel Papai Pig está se arrumando para ir ao trabalho Ótimo Esses são todos os papéis que eu preciso Tchau Tchau, tchau, papai Mamãe, podemos fazer alguma coisa? Sim, o que vocês querem fazer? Dinossauro Ah, George Você sempre fala dinossauro para tudo Vamos fazer um avião O George gosta de aviões Mamãe, nós podemos fazer um avião que voa? Sim Só precisamos de um pouco de papel Nós sabemos onde tem papel Tem muito papel velho no escritório Aqui está o papel Perfeito, Peppa A mamãe Pig vai fazer um avião de papel Dobre o papel ao meio Agora dobre os cantos em cada extremidade Dobre os cantos de novo para fazer uma ponta E em seguida dobre as laterais assim Avião de papel Uau! Vamos ver se eles conseguem voar Preparar? Apontar? Vai! O avião da mamãe Pig voou em uma árvore Minha vez! Ui! O avião da Peppa pousou em um vaso Agora é a sua vez! Ui! O avião do George está dando voltas e voltas E pousou em um lago com patos Vamos fazer um grande avião de papel Vamos precisar de um papel realmente grande Aqui está um grande pedaço de papel azul A Peppa e o George fizeram um grande avião azul Papai Pig! Olá, pessoal! Não deveria estar no trabalho? Sim, mas eu esqueci de alguns papéis importantes Papai, nós estamos fazendo aviões Nós fizemos um muito grande Uau! Fantástico! Vocês precisam de alguém grande e forte para jogá-lo? Preparar? Apontar? Vai! O grande avião azul está voando muito alto e muito rápido Olhem, ele continua voando Tchau, tchau, avião! Tchau, tchau! Agora eu preciso encontrar meus papéis importantes do trabalho Por acaso alguém viu algumas folhas de papel? Ah, talvez você devesse me seguir Esse é um dos seus papéis importantes, papai? Sim, esse é um deles Esse é um dos seus importantes papéis, papai? Olha aí! Sim, obrigado, Peppa Ah, por que nós estamos no Lago dos Patos? Ah, já vi tudo Obrigado, senhora pata O único que está faltando agora é um papel azul bem grande Ah, ele é grande e é azul Como o avião que o senhor lançou muito, muito longe, papai? Ah, ah... Aquele que nós falamos tchau para ele? Sim, talvez eu deva ligar para o escritório Esse é o escritório do Papai Pig Alô, papai Pig, você achou os papéis? Eu achei alguns deles O único que nós precisamos é o grande papel azul Isso pode ser um problema Papai, jogou fora! Você jogou fora E ele voou e voou e voou e voou para longe Ah, ele está aqui Acaba de pousar na minha mesa Hein? Que ótima ideia transformá-lo em um avião de papel e lançá-lo para nós Ah, sim Bem, é que eu sou um perito em lançar as coisas Obrigado, Papai Pig Agora o projeto está entregue O Papai Pig pode tirar o resto do dia de folga Ah, isso é bom Papai, nós precisamos do seu jornal Para quê? Ué, para fazer aviões de papel, papai Parque de diversões Hoje, a Peppa e sua família vão ao parque de diversões Adoro parques de diversões Escorrega, escorrega O George quer ir ao escorrega Tudo bem, vejo vocês depois Vejo vocês depois Venham, venham Pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante Mamãe, nós podemos tentar Tudo bem Custa só um real Um real? Tudo por uma boa causa Ganhe um urso gigante, mamãe Eu vou tentar, Peppa Mas eu não acho que seja tão fácil Você está certa, não tem nenhuma chance O quê? É impossível Isso é um desperdício de dinheiro Ah, é? Vamos ver A mamãe Pig ganhou Viva! Foi incrível Tome seu urso gigante Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida Olha, mamãe Um urso gigante É grande demais Não, não é O George e o papai Pig estão na fila para o escorrega É um pouco alto, George Tem certeza de que quer ir? Um real, por favor Um real? Tudo por uma boa causa Ah, puxa É um pouco alto demais para o George Não se preocupe, George Eu vou com você Custa um real Por favor O George não tem mais medo de altura Ah, é um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas A escada está cheia de crianças É por aqui que se desce o papai Pig Ah, tudo bem Venham, venham Se acertarem o alvo Vão ganhar um urso de pelúcia gigante Isso é fácil para você, mamãe Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa Não se preocupe Você não vai ganhar Mulheres não são boas nisso Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata A mamãe Pig ganhou Inacreditável E aqui está seu urso gigante Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe São muito grandes Não, não são O papai Pig e o George estão na roda gigante Segurem firme Ah, é realmente alto Ah 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 Ainda bem que acabou São cinco voltas Por apenas um real Cinco voltas Ah, ah, não Venham Venham Testem a sua força no velho jogo do martelo O que temos que fazer? Você bate nesse botão com esse martelo Se o sino tocar, você ganha um prêmio Não precisa de habilidade Mas você precisa ser forte Eu vou tentar Eu vou tentar Um real Não deu Eu sou forte Eu vou tentar Cheguem todos para trás Tenha cuidado, papai Pig Papai Pig, você não está em forma Sim, papai Pig está um pouco gordinho O quê? Só estou dizendo que o papai Pig está com uma barriga muito redonda Me dê esse martelo aqui Minha nossa Eu nunca tinha visto nada parecido Ganhou todos os ursos gigantes que nós temos Viva! Mamãe, nós podemos dar esses ursos para os meus amigos? Que ótima ideia, Peppa Obrigado, Peppa Mais que gentil Obrigada, muito obrigada O aniversário de Edmund Elefante Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa Ah, olhem Alguém mandou um convite para a festa Deve ser para mim, mamãe Aqui diz Para George Pig, de Edmund Elefante Por favor, venha à minha festa Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é para você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar, sim Eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, que bom Todos estão aqui para a festa de Edmund Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dança enquanto a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar, apontar Vai! Vamos lá, pessoal, dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olhe os ouvidos Boca Está se mexendo Você está fora Sai Richard e Edmund estão fora Então aqui está a grande vencedora Lindo! Você ganhou uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe A brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote Quando a música tocar Passe em volta o pacote Quando a música parar Tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso Edmund conseguiu uma medalha Vai logo, Richard É só você tirar o papel Richard conseguiu uma medalha George conseguiu uma medalha Passa um pacote Ah, puxa George não está passando o pacote Não, George Dá pra ela É da Zaza É um osso gigante Edmund venceu Mamãe A brincadeira de passar o pacote acabou Ah, está bem Agora é hora de comer Viva! Ah, os ajudantes sentaram em todas as cadeiras Lembrem-se, essa é a festa do Edmund Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos Ah, sim Nós somos os ajudantes Suco, por favor Suco, por favor Suco, por favor Me dá gelatina Gelatina, gelatina Suco, por favor Feliz aniversário, Edmund Feliz aniversário, Edmund A festa chegou ao fim Obrigada pela ajuda Vocês trabalharam muito duro Sim Não é fácil cuidar de crianças pequenas Ah, eu prefiro me deitar Eu preciso de férias Os números É dia de escola para Peppa e seus amigos Oh, oh, crianças Hoje nós iremos aprender sobre os números Alguém sabe para que servem os números? Os números servem para contar? Sim, Peppa Quem gostaria de contar agora? Eu! 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 Tudo bem, Pedro? Ah, um, dois, três, quatro Pedro contou até quatro Muito bem, Pedro Alguém pode contar mais do que quatro? Eu! 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 Rebeca Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A Rebeca contou até sete Excelente, Rebeca Madame Gazela Sim, Candy Minha mãe consegue contar até dez Uau! Sim Depois do sete tem oito, nove, dez Oito, nove, dez Isso, muito bem É hora de brincar A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa Todas gostam de pular corda Eu gosto da areia Eu gosto do mar Eu gosto da Suzy para comigo pular Eu gosto de pingo Eu gosto de pongo Eu gosto da Zoe para pular ao longo Ah, já sei Vamos ver quem pode pular mais tempo sem parar Eu conto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A Zoe ganhou Viva! 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 Pedro, quer brincar de pular corda com a gente? Não, obrigado, Peppa Eu estou com um bambolê Roda, agita, roda, agita, roda, agita sim Bambolês, bambolês Um, dois, três Uuuu! Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três Uau! Isso é muito Então vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Faram oito Eu estou um pouco cansado Eu vou fazer o resto mais tarde Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial Emily está rodando bambolê com sua tromba Viva! Eu acho que foram mais ou menos cem O George quer brincar de pular sapo George gosta de brincar de pular sapo Todo mundo pulando sapo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A hora de brincar acabou Madame Gazela, agora conseguimos contar até dez Muito bom Mas nós precisamos brincar para fazer isso É claro Richard, Edmond, tragam a corda de pular mais longa Olá Eu vim para buscar a Peppa e o George Papai, está muito cedo Não se preocupe, quer jogar conosco? Ah, tudo bem Todos estão prontos? Prontos! Contando até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ah, 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 ah Oh, parece cansado, Papai Pig Estou bem Eu poderia pular até cem Boa ideia, Papai Pig Vamos até cem Ah, talvez até vinte Tudo bem Até vinte A maior poça de lama do mundo É hora de dormir para Peppa e George Está chovendo muito Isso significa que amanhã terá poça de lama para pular Ah, que bom Sabe, a chuva nunca pode ser demais É de manhã Viva! Poça de lama! Ah, olá, senhora Pata O que a senhora está fazendo aqui? Uau! A chuva fez uma enchente Olha isso! Nossa casa é uma ilha deserta Poça de lama! Aqui vou eu Uuuu! Oh! Oh! Quem colocou toda essa água aqui? Como vamos chegar até a nossa comida? Coitadinho, Papai terá que nadar até o mercado Ahn... O Vovô Pig chegou em seu barco Salve, salve! Ótimo tempo para um passeio de barco Ahn... Sim Estamos navegando para o mercado Precisam de alguma coisa? Sim, por favor Vocês poderiam trazer tomates e espaguete? Tomates e espaguete! A Polly Papagaio repetiu tudo o que foi dito Polly vai dizer a lista de compras Quem é a Papagaio Esperta? Ahn... Quem é a Papagaio Esperta? Podemos ir também? Por favor Subam a bordo Olha, lá está a casa da Suzy Nós vamos ao mercado Vocês precisam de alguma coisa Mamãe, precisamos de alguma coisa do mercado? Sim, precisamos de comida para o jantar Chocolate, por favor Chocolate Olá, Danny Olá, Peppa Eu estou ajudando meu avô Estamos resgatando pessoas Grande dia para isso Vocês precisam de alguma coisa do mercado? Ahn... Quem sabe? Um jornal E quadrinhos Jornal E quadrinhos Vovó Que coisa que ela estranha na água? Ah, submarino Sala de controle Salve, salve, marujos É o vovô coelho em seu submarino Lindo dia para navegar Apenas com o mar e o céu As histórias que eu poderia contar Precisa de alguma coisa do mercado? Ah, sim Queijo, por favor Queijo O barco do vovô Pig chegou ao supermercado Olá Está um dia muito calmo hoje Vocês são os primeiros clientes Isso é por causa da enchente? Bobagem, não é? Uma chuvinha dessas e todo mundo fica em casa O que posso fazer por vocês? Olha, tem a lista Quem é a papagaio esperta? Quem é a papagaio esperta? Ah, puxa A Polly esqueceu a lista Sua sortuda Eu me lembro que todos querem Queijo Obrigado, Peppa Você é muito boa Jornais e quadrinhos Obrigado, Peppa Que sorte que a Peppa foi ao mercado Senão não teríamos nada para o jantar Aqui está o seu chocolate Agora podemos fazer o nosso jantar A Peppa e o George chegaram de volta em casa É hora de dormir Está de manhã A água se foi Mas deixou uma grande poça de lama Poça de lama! Essa sempre será a maior poça de lama de todo mundo Vem, aos meus daos! Retira Mas não o gosto Mar frozen Lesson A pássima A pássica Boa Bom Legenda Adriana Zanotto